Lídia Freitas, a mãe do Daniel, é a principal suspeita pelo desaparecimento do bebê durante três dias no passado mês de janeiro. Lídia Freitas está detida na cadeia do Funchal a aguardar as medidas de coação que lhe serão aplicadas pelo tribunal. Ao que tudo indica, Lídia Freitas estará confessado ser a responsável pelo alegado rapto do próprio filho com a cumplicidade de alguém a quem dá o nome de Manuel. Nas declarações à polícia judiciária, Lídia Freitas estará dito também que inicialmente pretendia vender o filho a troco de 130 mil euros, mas depois apresentou outro valor, 30 mil, e que parte do dinheiro seria para tratar a outra filha de quatro anos que sofre de problemas cardíacos. O pai, Carlos, de acordo com as informações recolhidas pela TDI, sabia das intenções da companheira, mas terá recusado participar no esquema. No entanto, terá alegadamente dado cobertura ao esconder estas informações das autoridades judiciais. Nas próximas horas poderão haver mais detenções, já que a polícia judiciária tenta chegar à pessoa que, de facto, terá colaborado com Lídia Freitas e terá levado e ficado com o bebê durante três dias até o deixar perto de uma levada. Por apurar, está a forma como estaria preparada a venda do bebê e a quem. É aqui no estabelecimento prisional da Cancela que Lídia Freitas aguarda para ser ouvida esta segunda-feira pelo juiz de instrução criminal do Tribunal do Funchal. É o juiz que vai determinar as medidas de coação que poderão passar pela prisão preventiva ou, então, pelo termo de identidade e residência. É-se confirmar que, de facto, foi Lídia Freitas que engenderou todo este caso à volta do alegado rapto do próprio filho. Ela incorre em dos crimes, o de sequestro e também de tráfico de menores. A família está incrédula com o caso e muito surpreendida. Alguns parentes de Lídia Freitas ainda não acreditam que tenha sido a própria mãe a raptar o filho. Apesar destas reações, ninguém se prestou para falar à nossa reportagem. Obrigada. Obrigado.